Eu fui convidada agora pra fazer uma massagem e eu tô bem empolgada porque eu adoro massagem. Quem não gosta de massagem? A massagem é feita aqui no jardim, nesse espaço super relaxante, no meio das plantinhas, ao ar livre. Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai começar o vídeo em grande estilo, né? É pra fechar bombinhas com chave de ouro. A gente já tava indo embora de bombinhas e recebemos um convite inusitado do Macai Resort pra passar uns dias aqui. Então vamos aproveitar e começar o dia já dentro desse ofurô com água quentinha. E eu vou passar o dia inteiro aqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, enquanto eu não ficar enrugada igual uma uva passa. E aí Fernanda, o que você tá sentindo de estar aqui hoje nesse resort? Ai, eu tô me sentindo muito relaxada e eu tô ficando já mal acostumada, já. Já quero massagem e ofurô em todos os lugares que a gente for. E faz tempo que a gente não entra numa piscina, né? Eu acho que já faz mais de um ano. Acho que foi lá em Floripa, mas já tava frio, então a gente quase não aproveitou. É verdade, né? E aqui a gente tem essa piscininha, aqui é um ofurôzinho, né? Que a gente pode ficar aqui, ele é bem aquecidinho. E aqui já é uma piscina comum, mas ela é aquecida com placa solar. Aqui não é tão quente quanto aqui no ofurô, aqui até em dia de frio dá pra ficar. Ali fica aclimatizado, né? Então ela dá aquela quebrada daquele gelo. Então quando tá sozinho assim, fica gostoso de entrar assim, não fica passando tanto frio. É, aqui já é quentão, ó. Aqui já é quentão, aqui parece uma banheira. Quando a winter is bitter and cold And the spring is yet to unfold May your heart be strong And your love, your love remain Summer sun is beating the ground Autumn's breeze, nowhere to be bound May your heart be strong And your love, your love remain May your love remain Muito obrigado. Eu pedi aqui um suco de abacaxi e cortelã. O que você pediu, Fernanda? Eu pedi um Aperol Splits Ó, drink! Um drinkzinho de piscina Ai, que gostoso, ó Eu queria agradecer o pessoal do resort pelo convite A gente vai deixar os links aí na descrição Quem quiser vir, vale muito a pena A gente já pediu aqui uma porção de dadinho de tapioca Que veio nessa bandeja toda caprichada Em formato de canoinha, né? E dadinho de tapioca é uma coisa que eu apaixonei lá em Laguna Quando a gente comeu Não, o Redor de viciou em dadinho de tapioca Ah, mas dadinho de tapioca chega a ser mais gostoso que batata frita, né? Ah, eu acho, eu acho Eu adoro batata frita, mas dadinho de tapioca ganha Ah, batata frita é batata frita, mas dadinho de tapioca é dadinho de tapioca Eu não sei se eu tô muito fora da realidade Mas me digam aí nos comentários se vocês já comeram dadinho de tapioca Porque eu não tava acostumado a ver isso em lugar nenhum Aí de repente tá aparecendo dadinho de tapioca na minha frente direto E pra mim isso é invenção do século Bem, a gente recebeu aqui esse kit daquela marca de protetor solar chamada Anasol E agora a gente vai fazer o unboxing Como a gente fica muito tempo no sol Toda hora a gente tá passando protetor solar pra cuidar da pele, né? Porque a gente fica muito tempo na praia ou mesmo na rua Então a gente tem essa preocupação E teve um vídeo que a gente tava falando qual que era o protetor que a gente mais gostava Que a gente mais gostava de usar E a gente falou que era o Anasol e alguém ficou sabendo lá deles E acabou mandando um kitzinho aqui pra gente de presente Então muito obrigada Bem, vamos abrir aqui Ó, eles mandaram uma cartinha Depois a gente vai ler com carinho Ganhamos uma bolsa dessas de praia Isso daqui é útil, hein? Nossa, que vai ser bom, né? Pra gente usar na praia pra não molhar as coisas Aí tem aqui um bronzeador Fator 15 Um protetor fator 50 Esse daqui é o que eu gosto Ah, esse é bom Aí tem um protetor labial também Que é uma coisa que eu sempre esqueço de passar Mas é muito importante Protetor facial Não, esse aqui é labial, né? Esse aqui é facial e esse aqui é labial Esse é labial e esse é facial Tá, são coisas diferentes Aí tem um outro que é um bronzeador Que bronzeia mais rápido E é uma água dermatológica Para pele brasileira Não sei exatamente pra que que é Mas vamos usar Acho que isso aqui é pra você fazer a sua skin care Depois de tomar sol, entendeu? Acho que é isso Bem, já vou passar aqui o protetor labial Porque a gente tá sempre debaixo do sol E realmente a gente tem que tomar cuidado com câncer de pele Tomem muito cuidado com isso Porque a gente já negligenciou muito Muitas vezes meu lábio já ficou meio que descascando Porque eu esqueci de passar protetor E o protetor labial faz toda a diferença Então, vamos lá Tem um gostinho de frutinha É gostoso? Dá vontade de comer? Gostoso Bom, já vou reforçar aqui meu protetor Porque eu falei que eu não ia sair dessa piscina o dia inteiro E eu vou cumprir a minha promessa Ai, na orelha também Que a gente sempre esquece de passar na orelha Tô branca? Bem, eu vou mostrar pra vocês como que é aqui o hotel Bem, tem a piscina aqui que vocês já viram A Fernanda já tá lá porque ela adora água Aí ali tem um bar pra você fazer um pedido de bebidas Tem algumas porções Aqui é onde a gente toma café da manhã É um restaurante Também tem algumas refeições Ali em cima tem um salão de jogos Depois a gente vai lá mostrar Aqui desse lado são os quartos A gente tá hospedado nesse quarto aqui Bem de frente pra piscina Uma vista muito legal de você ter de manhã E aqui tem umas espreguiçadeiras Pra você ficar tomando um sol Curtindo esse climinha de verão Realmente o hotel tem um climinha muito bacana Hoje só tá gente aqui na piscina Porque é dia de semana Tem poucos hóspedes Mas é muito legal E agora eu vou sentar aqui nessa cadeira Que eu achei muito legal Pra dar minha avaliação sobre o hotel 10 barra 10 E aí a Fernanda nadando Ela nada tão bem E aí Fernanda Você é a maior nadadora profissional Ah, eu fazia natação quando eu era criança Sobrou um pouquinho do que eu aprendi Bem, todo mundo sempre pede Vamos mostrar como que é o nosso quarto Review do nosso quarto Aqui a gente tem uma sala Tem um sofá, tem mesa Tem televisão Aqui tem uma cozinha Aqui tem um micro-ondas E um frigobar Nosso quarto Que tem essa cama gigante E ela é super confortável E essa cama já é king size, né? Não sei Eu só sei que ela é enorme Eu tenho que dar umas três viradas Assim pra chegar perto do Edward Aqui tem um espaço Pra gente poder guardar nossas bagunças E tá tudo bagunçado A gente não vai mostrar Mas a melhor parte É essa vista que a gente tem daqui Da piscina Desse gramadão Eu achei privilegiado Não, é muito bonito, né? E apesar de estar de frente pra piscina Aqui do bar Que tem música Quando a gente tá lá dentro do quarto Fica tudo bem isolado Acusticamente falando Então dá pra gente ficar ali Bem confortável Não ouvindo nada Que tem aqui fora E aqui tem o banheiro Sem segredo, né? É um banheiro Mas o que eu gostei Que tem um secador de cabelo Aqui, ó E esse espelho É mó legal, ó É um espelho Que retrátil, né? É um espelho retrátil Aqui, ó Que aí dá pra você se maquiar Fazer a barba Fazer tudo com mais facilidade Porque o espelho tá pertinho de você Eu gostei também Que eles deixaram Esses sabonetinhos Escrito o nome do hotel Sim, ó Tem até um kit barba Nossa, eu vou fazer a barba Eu só passo a maquininha Agora vou Já que tem o kit barba Vou usar Agora você vai ter que usar Vocês acham que eu fico melhor De barba ou sem barba? Com barba Cheiroso O que que é isso? Shampoo Ah, shampoo Tem condicionador também Olha só Cheiroso também Caprichado, né? Caprichado, né? Todos os detalhezinhos Assim, eu gostei Muito bem pensado Então vamos lá Tomar o café da manhã Olha só Quantas opções E uma mais gostosa que a outra, né? Tem até strudel de maçã com canela Isso aqui é strudel? Nossa, hoje tá chique, hein? Tá chique, né? Cupcake amanteigado E o que que tem aqui? Cuscuz Isso aqui é o que? Acho que é omelete É salsicha com molho E aqui eu tô dizendo que tem um pedaço Tem tapioca recheada E você tira lá no bar da piscina Eu quero uma de banana com canela Vem com uma folhinha de bananeira enfeitando Inclusive combina até com a toalha de mesa E olha o que tem aqui Isso aqui é suco de melão com hortelã Nossa, geralmente é abacaxi com hortelã, né? Quero experimentar O que a gente veio fazer aqui, Fernanda? Comprar um biquíni pra mim Porque já tá entrando verão Meu biquíni tá velhinho Então tô merecendo um biquíni novo Escolhi uns aqui, vou provar Edward, vem ver se ficou bom Ah, gostei Gostou? Eu achei que essa cor ficou bom Esse azul marinho combina com você É, eu achei que ficou bom Nossa, olha a diferença de cor daqui e daqui Eu tô queimada aqui Comprar um biquíni novo Já podemos ir pra praia Bem, pra fechar esse ciclo Que a gente passou aqui em Bombinhas A gente decidiu ir hoje numa praia Chamada Praia da Tainha Que é uma praia que já fica um pouquinho mais afastada Aqui da região central É um pouquinho mais difícil de chegar Mas a beleza dela compensa E a gente parou o nosso carro Aqui nesse mirante Que tem essa vista maravilhosa Pra Praia do Mariscal Sei lá, eu já tô sentindo falta daqui de Bombinhas Bombinhas é um lugar que vai ficar no meu coração pra sempre Ah, eu tô cansada de falar aqui nos vídeos Que eu adoro Bombinhas A gente nem foi embora E eu já tô sentindo falta daqui Esse lugar aqui é maravilhoso demais Quem disse que o pé de pano não é off-road Esse carro é demais Quando a gente comprou o pé de pano Muita gente falou que a gente não ia conseguir rodar em nenhum lugar Que a gente precisava de um carro 4x4 Mas esse carro aqui tá saindo melhor do que a gente imaginava A gente já foi pra lugares que a gente nem pensava em ir E a gente ainda vai rodar o mundo com esse carro Com certeza E tem muita gente que pega e fala que esse carro ele é frágil Que ele ia desmontar Que ele é isso, que ele é aquilo Esse carro é parrudo Bem, a gente tá aqui na Praia da Tainha E a Praia da Tainha é um pouquinho diferente do resto de Bombinhas Aqui já tem um clima mais rústico Típico de Vila Caissara Dá pra ver que a estrada é de terra E tem uma ambientação muito legal E uma vibe muito positiva Como essa praia é um pouquinho mais difícil de chegar Por conta da estrada de Cascalho Ela fica bem mais tranquila E naquele vídeo que a gente fez de todas as praias de Bombinhas A gente não fez essa porque a gente quis deixar o melhor pro final E eu acho que essa daqui tem uma das belezas mais paradisíacas de Bombinhas A gente não fez isso Uma coisa que eu acho legal dessa praia é a quantidade de pedras que tem aqui no canto E são pedras meio arredondadas Tem bastante pedra A maioria das praias só tem algumas pedras no canto Mas não, aqui tem todo um visual que eu acho muito diferente de qualquer outra praia que eu já fui Aqui pro lado de cá tem montanha Lá pro outro lado você vai ver também uma montanha gigante E o mar ele é bem tranquilo Tem algumas ondas Mas não é aquelas ondas tão violentas assim Então eu acho que é um lugar muito legal pra você passar um dia Mergulhar Eu achei essa praia uma das melhores de Bombinhas realmente E aí tá a Fernanda Tentando tirar a marca do biquíni Porque tá com várias marcas de biquíni diferentes Não, o pior é que teve um dia que a gente saiu pra gravar e eu tava de camiseta E tava nublado e eu fiquei com a maior marca de camiseta Então agora eu tô tentando tirar a marca do biquíni antigo A marca da camiseta E fazer uma marca nova do biquíni Eu tô com trocentas marcas Tá todo um degradê, né? Tô todo um degradê, tá horrível Pô, eu acho que esse biquíni ficou realmente muito bom em você Porque você ficou com esse aspecto um pouquinho gótica Não sei É aquele aspecto de pessoa que mora em São Paulo Mas vem pra praia, mas não perde aquele aspecto urbano, sabe? Ah, então eu gostei, eu achei que foi legal Ainda mais com as tatuagens aqui, eu acho que fica muito, muito dark Ficou, combinou então? Então tá bom Se você tá falando que combinou, eu acredito Combinou, você se destaca aí no meio da normalidade Estamos de volta aqui no resort E a fome bateu, então a gente vai pedir alguma coisa pra comer agora Eu acho que eu quero um hambúrguer vegano Somos dois então, vamos dois de hambúrguer vegano Hambúrguer vegano à base de feijão, maionese verde, à base de leite de soja Rúcula e cebola caramelizada Ó, bem, já chegou o nosso lanche E ó, bem apresentado Bonito, né? Gostei, eu acho que isso conta completamente pra experiência gastronômica De poder comer um hambúrguer desse Bem, vamos lá, vamos pro que importa Que é comer o lanche É um hambúrguer de feijão Então ele não tem nada de origem animal Vamos ver se é gostoso Eu já comi hambúrguer de feijão Não é dos meus preferidos Mas vamos ver esse daqui Eu acho que todo segredo tá no tempero Esse é gostoso mesmo Eu gosto de hambúrguer de feijão Não é só feijão, né? Então eu acho que ele dá meio que uma misturada ali E com o tempero certo o negócio fica gostoso, fica saboroso de verdade Eu adorei esse daqui Bom, vamos experimentar E aí tá um tomate no cereja Segurando o lanche Bem gostoso Bem gostoso E ele é grelhadinho Bem temperado, eu adorei É legal que eles tem uma opção vegetariana aqui, né? É bem inclusivo, né? Agrada a todo mundo E nada como depois de um dia de sol curtir uma hidro, né? Olha só E olha como que a piscina fica bonita de noite Toda iluminada É, fica mó legal Toda a piscina azulada E aqui Se você ver a água Ela é mais gelada do que aqui, né? Então a noite ali já não fica muito legal de ficar É porque ela é climatizada E aqui é bem aquecida E como não tá sol Ela fica climatizada de acordo com a temperatura do sol Então como já tá de noite Aqui, como é aquecida, fica quentinha mesmo Mas eu acho que não é que ela fica climatizada com a temperatura do sol É que como tá sol Dá aquela aquecida na hora que você sai E você não sente o frio, né? É isso aí E agora aqui tá batendo um ventinho Se você tá molhado Aí não tem um sol pra contrapor esse vento geladinho Gelado E aqui é aquecida mesmo, né? Você tá aqui dentro, tá quentinho Só que se você tira o corpo pra fora assim, ó Fica frio Então você tem que ficar igual hipopótamo Só com o narizinho assim, ó E aí você não passa frio Não, eu vou falar pra vocês Eu vou sentir falta depois que a gente estiver aqui embora desse resort aqui Acho que eu tô ficando mal acostumado mesmo Porque tá aqui a noite numa piscina dessa Toda iluminada, aquecida Eu realmente tô me sentindo bem especial Quando a gente tiver a nossa casa, vamos ter um ofurô desse? Ah, não vai dar certo Eu vou querer entrar toda noite no ofurô Toda noite só, eu quando acordar eu vou entrar no ofurô pra acordar Depois do almoço eu vou entrar no ofurô Antes de dormir eu vou entrar no ofurô E se eu acordar de madrugada com insônia Eu vou no ofurô também Três horas da manhã você vai estar ligando no ofurô lá pra entrar Pra tentar dormir de novo Dizem que quando você tem uma coisa por muito tempo Você perde o interesse E eu não perco o interesse nisso daqui Eu te juro Eu vou entrar todo dia nesse negócio Ah, eu acho que o ofurô não tem como perder interesse Isso aqui é mó legal Ah, é mó legal Gente, vocês já entraram no ofurô? Isso aqui é fantástico Nossa, a gente pode colocar aquelas luzinhas coloridas, né? Pra ficar piscando assim, ó Cada hora uma corzinha diferente Ah, e você vai trocando a corzinha, né? De acordo com o clima É, então, ó que legal Aí tem dia que você põe vermelho Tem dia que põe lilás Depois você põe verde Depois você põe um rosinha Fica mó legal É uma cromoterapia Mas o azul assim fica bonitão também, né? Eu acho que da cor do azulejo Contrasta ali E aí a água fica azul Fica bonito É, às vezes essa luz não é nem azul Ela é apenas branca Mas o azulejo é azul Então fica tudo azul, né? Eu acho que é azul, ó Mas aí contrasta com o azulejo Que também é azul E aí fica tudo azul Tudo azul O bom é que azul é a cor mais quente, né? É, então, tá até esquentando a água Dia seguinte e a gente viciou nisso daqui Isso aqui é viciante Não tem como a gente não levantar e vir direto pra cá Eu só vou sair agora pra comer porque eu tô com fome Vamos comer Bem, meus amigos Hoje a gente queria compartilhar com vocês Um pouquinho dos nossos sonhos E da nossa trajetória Pra poder alcançar eles O nosso canal chegou agora a 170 mil inscritos E a gente decidiu usar isso a nosso favor Pra gente poder conseguir trazer conteúdos mais elaborados Pra gente poder dar passos maiores A gente tá sentindo a necessidade de alcançar voos maiores E por isso a gente tá pensando em agregar empresas Que sejam apoiadoras do nosso canal Empresas que estejam alinhadas com o que a gente pensa Com o nosso conteúdo, com o nosso canal Porque jamais a gente vai querer trazer aqui Uma publicidade de coisas que não fazem sentido com a gente Ou que a gente não compactua A gente nunca vai trazer aqui pro canal Aqueles negócios de joguinhos online Coisas que fazem as pessoas gastarem dinheiro Porque isso vai um pouco contra aquilo que a gente acredita A gente vai trazer mais em parcerias Que estejam alinhadas com aquilo que a gente acredita Marcas que a gente usaria Produtos que a gente recomenda Porque a gente tem uma ética Que a gente busca seguir no canal Desde quando a gente começou E agora a gente vai fazer essa mudança De começar a permitir propagandas no canal Justamente pra gente poder viabilizar Vídeos mais elaborados Vídeos em lugares que a gente jamais conseguiria chegar Apenas com a monetização do YouTube Porque realmente é muito custoso Mas a gente tomou essa decisão Nesse sentido de poder expandir um pouquinho mais Essa nossa gama de possibilidades Pra quem não sabe Hoje a nossa fonte de renda É o YouTube É a nossa única fonte de renda Então isso acaba deixando a gente muito limitado Na nossa exploração que a gente quer fazer Eu não sei se vocês perceberam Mas de uns tempos pra cá Os vídeos mudaram um pouquinho o formato A gente tá procurando fazer vídeos mais longos Vídeos mais completos Vídeos mais informativos Com curiosidades Coisas que antes a gente fazia diferente A gente colocava três vídeos na semana Mais curtinho Agora a gente tá colocando um vídeo Todo domingo ao meio-dia É meio que o dia oficial do canal agora E são vídeos mais longos e mais completos E a gente decidiu fazer isso Por uma série de motivos Dentre elas Poder trazer um conteúdo Que não viesse em doses homeopáticas Um conteúdo que já abrangesse Todo aquele tema que a gente se propusesse E eu acho que isso tá ficando muito legal Pelo menos eu olhando os vídeos agora Eu acho que foi uma evolução Na nossa forma de gravar Não, eu acho Na minha opinião Eu acho que os vídeos Estão muito mais legais Estão mais ricos Mais completos Eu acho que isso Traz outra dinâmica Eu acho É E eu não sei Digam aí o que vocês estão achando Se vocês estão gostando Desses novos formatos Mas a gente agora também Já tá partindo Pro nosso último destino no Brasil A gente vai fechar o Brasil Com chave de ouro Num destino incrível E aí depois A gente já vai começar A nossa fase internacional Então também já vão ter Mais algumas mudanças Nessa fase internacional Que vão vir Principalmente no sentido De que A gente sempre falou aqui no canal Que a gente não é turista A gente sempre procura ser Viajantes do mundo Onde a gente conhece Novas culturas Onde a gente vive Novas culturas Porque é isso que Instiga a gente a viajar É poder viver nos lugares E não turistar pelos lugares Então agora a gente vai Trazer conteúdos Acredito que nessa fase internacional Muito mais densos No bom sentido Eu acho que a gente gosta De fazer uma imersão cultural A gente gosta de explorar Mais profundamente os lugares Sentir como que aquelas pessoas Vivem Que elas comem E o choque cultural Que tem com a gente Porque aqui no Brasil Viajando pelo Brasil Eu sinto que a gente Conhece lugares incríveis E tudo mais Mas é a nossa cultura Por mais que ela mude De uma região pra outra É a nossa cultura Nós somos brasileiros Nós vivemos como brasileiros Aqui E fora do país A gente tem um choque cultural Muito maior Porque tudo é diferente A comida A língua Os lugares São totalmente diferentes Do que a gente já viu Eu acho que isso É muito interessante E é o que a gente Realmente está querendo buscar Pra quem acompanha o canal Há mais tempo Sabe quais são os países Que a gente pretende visitar Agora no começo Dessa fase internacional Dessa temporada internacional E a gente está muito empolgado De poder fazer isso Porque esse é o nosso verdadeiro sonho E compartilhar com vocês É maravilhoso A gente poder produzir isso Poder gravar em vídeo É porque eu acho que A maioria das pessoas Elas tiram fotos Elas gravam vídeos de lembrança Mas a gente aqui consegue Gravar esses vídeos E também compartilhar Com quem está aí Do outro lado da tela Com os amigos Que a gente já criou Nesses dois anos de canal Porque a gente sempre encontra Muitas pessoas na rua Que seguem o nosso trabalho Vocês são nossos amigos Porque a gente faz isso Com tanta dedicação E tanto carinho Pra ser um negócio Positivo e completo Que é prazeroso pra nós Produzir essas lembranças Mas não pra gente Ficar vendo depois Mas sim pra poder compartilhar Eu acho que A gente está no caminho certo Eu quero que vocês torçam pela gente Eu quero agradecer também Todo mundo que já apoiou Todos os restaurantes Pousadas Todo mundo que anda apoiando a gente Nos últimos vídeos E também Os inscritos Apoiadores Lá no Apoia-se Que dão aquela forcinha Mensalmente pra gente Faz toda a diferença Muito obrigado mesmo Por todo mundo Que acredita no nosso projeto Pra todo mundo Que também deixou like Pra todo mundo Que é inscrito do canal Inclusive Muitas das pessoas Que hoje assistem o canal Não são inscritos do canal Seria legal Se vocês se inscrevessem Porque isso ajuda muito a gente Tem bastante gente Que assiste pela televisão É, tem muita gente Que assiste pela televisão E eu não sei Se tem como Se inscrever pela televisão A gente também não sabe Porque a gente também Assiste pelo computador E pelo celular Então se der Entra lá no celular Ou no computador Se inscreve Ativa as notificações Porque toda vez Que a gente Soltar um vídeo novo Vocês vão receber Uma notificação E vocês já vão assistir Logo assim Que a gente posta Enfim A gente queria agradecer Mais uma vez Ao Macai Resort Por ter recebido a gente Aqui essa semana A gente vai deixar O link deles na descrição A gente sempre deixa O link dos restaurantes Dos passeios Que a gente faz Na descrição Então se você não sabia disso Agora você está sabendo Caso você queira viajar Caso você queira fazer Alguma coisa do tipo Sempre tem os links E os contatos na descrição E agora A gente vai se despedindo Aqui desse vídeo Porque a gente está indo Para o nosso próximo destino E o nosso próximo destino Para fechar o Brasil Com chave de ouro Porque em breve A gente vai estar navegando Por águas internacionais Até o próximo vídeo Até Dia seguinte E a gente viciou Nisso daqui Isso aqui é viciante Não tem como a gente Não levantar E vir direto para cá Eu só vou sair agora Para comer Porque eu estou com fome Vamos comer Summer sun Is beating the ground Autumn's breeze Nowhere to be found May your heart be strong And your love Your love remain May your love remain May your heart be strong Eu só vou sair agora Eu só vou sair agora Tchau.